Direção Nacional do Serviço Migração, Resista Cidadão Estrangeiro, Rihun Atosrua Resin, Viola Visto. Diretora-Geral do Serviço Migração, Inspetora-Chefe Polícia, Adelaide da Rosa Relata. Hahu, Rússifula, janeiro do dezembro, Tinangné. Migração, Resista Cidadão Estrangeiro, Rihun Atosrua Resin, Viola Visto. Cidadão Estrangeiro, Rihun Atosrua Resin, Serviço Migração, Resista, Baseia da Missão Nebe Atribui e a Lei Migração Agilio Timor-Leste Nian, Lei Número Sanulo Barra Rihun Atosrua Resin. Primeira alteração, Rússifula, Lei Número Sanulo Resin, Ida Barra Rihun Atosrua Resin, Viola Visto, onde controla cidadão Tama, Sai, Nohela e Timor-Leste. Movimento Nebetama e Território Nacional, Rabutuk, Ema Rihun Atosrua Resin, Ema Saijus e Território Nacional, Rabutuk, Ema Rihun Atosida, Sianulu Resin. Tinangné, Serviço Migração, Mós, Abandona Voluntária, Ema Tolonulu Resinualu, Delizência Simples e Recaso Atosrua Resin, Nobalung retangou na processo, nobalung se ia rela processo. No ano 2023, totalidade estrangeiro, Nébemak o Movimento Tama, Mai Território Nacional, Rabutuk, Ema Rihun Atosrua Ida, Atosia, Walunulu Resin, Ha. Movimento Ema Saijus e Território Nacional, Rabutuk, Ema Rihun Atosida, Sianulu Resinualu, Atoslima, Walunulu Resinualu. Atividade importante, Nébemak Serviço Migração, Halao, Makanesan, Tua Irmai, Atividade importante, Nébemak Serviço Migração, Halao, Makanesan, Tua Irmai, Emissão Autorização Residência, Na Autorização Baixada Especial, Extensão Visto, No Aplica Coimã. Itamos a operação, Nébemak, controla de aglutando movimentos estrangeiros, Sira Irmai, Território Nacional, Liliu, Vastera Nébemak, Halao, Violação Bisto, Tua Ir Itaninha, Lei Imigração. Ita, Halao, Abandona Voluntari, 38 pessoas. Itamos a operação, Nébemak, Halao, Violação Bisto, Tua Ir Itaninha, Lei Imigração. Ita, Nébemak, agora, Dadaum, Halao, Eatantion, Néfinalidade, E, Halao, Seiza Processo Nelarang, E, Halao, Processo Serené, Halao, Ita, Aplica-Ona Coimãs, No Ita, Halao, Néfinalidade, Processo. Durante o serviço de migração, o serviço de migração mostra a inspeção de controle do movimento para o cidadão estrangeiro.